Estamos de volta com o Dose Tripla recebendo aqui uma das jornalistas mais importantes deste país, Bárbara Gância. Você viu todo mundo bate palma? A gente pagou, Bárbara, é verdade. Todo mundo bate palma no estúdio. Boa noite, boa noite. Boa noite. Muito bem-vinda. Você é italiana? Então, a verdade é que não. Só uma das minhas entidades é italiana. Eu sou meio esquizofrênico, meio da Umbanda. Meio judeu. Ah, tá. Meio judeu, carioca. Cadê meus remédios, Júlia? Você é concisado? Ele tá precisando tomar alguma coisa. Você é concisado, né? Você eu já sei, Paulo. Eu tava perguntando dele. Eu sou. Eu sou concisado. Querida, quer dizer que você me trouxe essa notícia do... A janela de transferência não tava tão bem fechada assim? Parece que o Neymar... Não sei. Eu acho que... O que eu soube é que provavelmente ele fica. Mas, não sei. E tava todo mundo comemorando? Fechou a janela de transferência e tal? Todo mundo o quê? Os corinthianos, São Paulinas? Os que estavam mentindo pra mim, é isso? É, eu acho que não. Eu espero que ele fique. Inclusive, nesse programa só vem Santista. Né? Porque nós temos... Hoje eu sei que sim. Hoje, é verdade. Mas hoje só vem Santista. Hoje o Papito também é Santista. Supla, estamos aí. Vamos fazer a nossa frente. Desculpa você. Já encontrei o Supla várias vezes em Jogo de Santos. É, então. É, geralmente quando a gente encontra... Não é que nem o pai dele que dizem... O pai dele, quando a gente encontra, você fala... Ai, meu Deus, vai perder. Quando você encontra o pai do Supla... Ele tem fama de pé frio, não é? Não é? Super pé frio, daí você fala... Ai, meu Deus. A torcida fala... Não, não, Eduardo. É. Vem no próximo. Vai embora, vai embora, vai embora. Assiste em casa, tá sendo transmitido. O Supla não. O Supla é pé quente. O Supla é pé quente. É, né? Ótimo. E além de futebol, você gosta de golfe? Imagina, a coisa elitista, velho. Não, eu não gosto de golfe, não. Eu joguei há alguns anos, mas hoje em dia eu não gosto. Mas era só pra fazer negócios, né? Porque o golfe é aquele negócio. É só pra fazer negócios, não serve pra mais nada, porque é muito chato. Não, serve também pra tomar uma bolada na cabeça, que foi o que aconteceu comigo. Ah, entendi. É, quer dizer, eu consegui... Deixa de golfe. Consegui transformar o golfe num esporte de risco. Foi sério, né? Um esporte que era um esporte chato, né? Um esporte que joga um monte de oriental ali, jogam, né? Fazem... Quebando, depois vão jogar golfe. Uma bola de tênis, tudo bem, mas de golfe, é uma pedrada, né? Você conseguiu se acidentar no golfe. É, tomei uma bolada de golfe na cabeça e escolhi a retina. E aí parei, falei, dom, jogar golfe de capacete não vai ser uma boa ideia. Ficava me escondendo atrás das árvores. Não te batendo com o taco também, não correram atrás. Tentaram várias vezes, mas de beisebol, não de golfe. Aí já era outro tipo de taco. São tantos os esportes, né? É, é. Que a gente ama. É, eu gosto de tudo quanto é esporte. Até porque você comenta no Bande Esporte, você escreve na Folha, você agora tá fazendo matérias pra TV Folha, você não para quieta, né? É, não é coisa assim. Você vem aqui, ela volta pro evento depois daqui, ela atende a domicílio, faz pizza. É, essa nossa profissão é muito bem paga, muito bem remunerada. Jornalismo. Por isso eu posso me... posso trabalhar uma vez por semana e fazer só o que eu quero, por isso que eu trabalho tão pouco, entendeu? Que maravilha. Quer um troco pro blog? É. A gente faz uma vaquinha com o pessoal. Uma empada, uma quichezinha também. Eu quero, quero, claro que eu quero, eu quero tudo. Você me perguntou se eu sou italiano e eu, obviamente, com a minha cor sou, mas você tem um puta sotaque, meu. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Você fala o Erwin, assim. Eu falo, eu falo tudo errado, como vocês podem ver. Eu não sei direito nem que língua que eu tô falando, nem eu sou pior que a Luciana Gimenez e a Sasha. É uma língua do glicério, que eu sou. Eu fui alfabetizada na mesma escola que a Sasha e a Luciana Gimenez. Tá bem, então. É. E agora o sotaque da moça. Eu não tenho as pernas da Luciana Gimenez. Nem os pais da Sasha. Nem a, nem as pais da Sasha. O pai da Sasha. Ah, o pai da Sasha. O pai da Sasha, acho que é até mais importante que a mãe. O Mick Jagger. Não, Mick Jagger não é o pai da Sasha. Não. Pra mim, sou a mesma pessoa. Não, é do filho da Luciana Gimenez. E o pai da Sasha nunca namorou. É o Zafir. Ah, o Zafir nunca namorou com a Luciana Gimenez. Mas você tá em boa companhia dos dois lados da família. É verdade. Tanto do lado do Mick Jagger, quanto do lado do Mick Jagger. É verdade, né? Tá bom. Por falar em Zafir, você comentou de jovens playboys, carros de luxo e tamanho do pênis. Isso pra você faz algum sentido? Você realmente mantém a sua teoria? Pênis, pênis, eu não lembro direito. Que todo mundo que tem carro de luxo. Que tem carro de luxo. Que que era pênis mesmo? Você fez uma matéria pra TV Folha falando, eu acho que inclusive na época do acidente, que a gente comentou aqui, aquele acidente terrível que teve lá na rua, na Tingui, na Tingui, a rua. E aí você foi fazer uma matéria falando de carros muito velozes e que gente que não sabia de vir. Aqui eram os playboys, né? Relacionando o tamanho de pênis a... Tanto que o médico, eu vi, o médico não deixou... Ficou chateado porque você tava, na verdade, falando de um grupo de, né? É, pois é. De pobres cidadãos que podem ter esse... não diga assim, um problema, mas uma característica. Esse fim de semana eu cheguei a uma conclusão a seguinte. Eu tava numa... eu tava no trânsito e tava tentando... Agora eu tô com viva a voz no celular, no carro. E eu tava tentando... Que é como deve ser, né? É, que é como deve ser. E aí eu tava com minhas duas mãos no volante e tava conversando no celular. E aí eu tava tentando falar no celular e passou um cara de Harley Davidson, uma marca específica. Elvis Presley, me perdoe. Mas aí começou... E aí eu falei assim, nossa, eu relacionei uma coisa com a outra. Todas as pessoas do mundo que andam de Harley Davidson não têm pênis. Sabia disso? Nenhum, zero. Nenhum. Não tem. Vocês já assistiram aquele filme... Comprovado. Se Beber Não Case 2? É um filme muito importante. De requinte, mas... Todo mundo deveria assistir esse filme. Mas vamos... Todo mundo deveria assistir esse filme. Se Beber Não Case, mas não Se Beber Não Case. Dois. Se Beber Não Case 2. No 2 tem um personagem chamado Chen, ou Chen, ou Chun, que é um... O nome dele é Chen, ou Chen, ou Chun? É, é um dos três. É um dos três. Ou é Chen, ou é Chen, ou é Chun, ou é Chun. E ele é Chun, o negócio. E aí mostra um close assim, e ali aparece uma protuberância que parece, sei lá, digamos assim, uma campainha ou algo assim. Que desagradável. E é o que ele tem, é o equipamento todo que ele tem pra oferecer na vida, sabe? Mas não era um clitóris, certeza. É, eu acho que isso já seria uma coisa um pouco mais... Seria uma Louis Vuitton, assim, em comparação com o que ele tem pra oferecer. E aí, eu cheguei à conclusão que todo mundo que anda nessa marca de motocicleta, Elvis Presley, pelo amor de Deus. Nós vamos nos encontrar um dia, nós vamos jantar junto com o Michelangelo, com o Leonardo da Vinci. Ele vai te dar um cabongue com aquele violão. Ela tá olhando pro Switcher dizendo isso, né? Ele me perdoa, ele ali na futebol. Me perdoa, né? Porque tem um cara chamado Elvis lá no Switcher que vai te pegar na saída. É, pois é, mas não é, é o seguinte, porque o Elvis andava de Harley Davidson, a gente sabe que ele andava com aqueles bagageiros lá, não sei o que eles tanto guardam. Só se for aquele whisky 12 anos. Imagina, com aquele monte de roupa. O whisky do Tennessee. É, o whisky do Tennessee. É, aqueles whisky Jack Daniels, aqueles feitos de milho, de trigo, de amendoim, né? Dá pra fazer whisky de amendoim. Dá de milho, dá, eles fazem. É, eles fazem. Tem um carovo molecular que a doutora Santa Helena conhece que é ótimo nisso. Ele te ensina a fazer whisky de tudo que você precisar. É mesmo? Whisky em pó, whisky de fode. Whisky em pó? Porque cheira whisky. De repente é melhor que a outra opção. Na verdade é um whisky que não cheira nem fede, porque depois de passar pelo processo da doutora Santa Helena... Mas olha, eu vou te contar, mas a doutora Santa Helena, não sei se ela dá jeito também no problema desses rapazes. Não, acho que é difícil. Eu acho que eles não têm namorada e quando eles têm mais dinheiro, assim, em vez deles irem brigar com outras pessoas, se machucar, skinhead, aquela coisa, eles vão e compram essas motos e saem acelerando, como doidos, assim. Mas eles arrumam namorada, a gente estava conversando sobre isso até antes do programa, que a menina não namora com o cara, ela namora com o carro dele, com a moto dele. Com a arma, às vezes... O interesse é esse, não é no cara. É. É no que ele tem pra oferecer. Já, já você vai dizer que a culpa é das mulheres, né? Sempre chega nessa conclusão, que a culpa é a mãe que educou mal... Mas eu diria para os meninos, para eles se cuidarem, que de repente não é isso. Vai que depois ele não tem para comprar arma, é só para comprar um carro, só para um patinete, e aí? Ela vai abandonar você, vai deixar você na rua da amargura, não faça isso. O Nan já dizia que fique em casa, se guarde um pouco, recolha-se... O mestre o Nan? Mestre o Nan. O Nan, você aí que está em casa e não sabe, procure, google o Nan. O Nan era uma pessoa introvertida, que gostava de ficar na dele, ficava recolhido. No inverno, ficava debaixo das cobertas. Quando o banho falava, ô menino, o que você está fazendo aí? Ele falava, mãe, por favor, me deixa mais cinco minutos aqui, sozinho, em casa, embaixo das cobertas. Deixa eu ficar no banheiro. Estou no banheiro, mãe! Estou no banheiro. Então, o deus o Nan, ele pede uma certa compostura, um certo... Né, está certo, fiquem mais recolhidos. Essa coisa de ficar se esfregando, ficar no ônibus, todo mundo, né? Todo mundo se esfregando no ônibus. Um se esfrega aqui, o outro se esfrega ali. Isso no dia do sexo, né? É, dia do sexo. Hoje é dia do sexo? É. Sexo oral. É hoje. É hoje. Pra falar de sexo, eu adoro. É sexo oral. É de nove. Não é o sexo oral? É meia nove, é. É uma piadinha do barulho. Não é dia dos monanistas, infelizmente, mas é dia do sexo. Ah, hoje é dia do sexo. E olha só, a gente, por falar em Google, a gente googlou Barra Barragança, e a gente teve um vídeo que a gente adorou seu, na TV Folha, e a gente queria mostrar aqui pra você comentar um pouco. Barragança nas ruas. Nas ruas. Vamos ver. Tito. Tito, maldito. Gosta de poesia? Quer ler poesia? Vem cá. Vem cá. Vamos ler pro cachorro também? Pra cachorro, gosta de poesia? Vou moer teu cérebro. É só poesia, viu? Não é literal. Vou retalhar tuas coxas em berbes e brancas. Dá pra pensar que eu vou fazer bestialismo aqui na parede. Você tinha que trabalhar em teatro, em coisas cômicas. Ela tá em lugar errado. Alô, alô, alô. A gente tá aqui no meio, a menina paulista inteira, inteirinha. Vocês precisam filmar bem em cima da gente aqui? Vai um pouquinho mais pra lá. Alô. A educação é uma coisa importante. Vamos ler poesia. Eu resolvi gravar em cima da gente, sentar na nossa escola. Dá pra voltar um pouquinho o vídeo pra mim? Volta, volta, volta. Eu vou mostrar uma coisinha aqui pra ela. Dá pra voltar um pouquinho? Eu quero no momento que ela vai dar uma bronca numa colega que tá encostando demais na vaga dela. E ela dá uma risada. E ela tá fazendo, ela tá fazendo, ela tá fazendo o trabalho dela. Mas como eu vou fazer o trabalho dela? Não, você tá fazendo o seu trabalho. A menina paulista inteira, não é isso? Peraí, para, 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 para. Para, 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 para. Olha o sorriso, vai fechando. Olha como ela é sua fã. Tadinha, ela tá com ódio. Não, não, nesse momento ela tá feliz. Ela tá feliz. Ela tá feliz. Que você notou, ela foi gravando o negócio, ela foi fazendo assim pra ver se você notava ela. Aí você, segue com o vídeo, vamos ver o que você fez. Olha a carinha dela, como desmancha. Olha, olha a sua cara. Que horror! Que malvada! Eu queria publicamente pedir mil desculpas pra essa senhora, que deve ser uma grande profissional. Que eu acho que um dia chegará a substituir Fátima Bernardes. Tudo indica, tudo, eu vejo isso nos olhos dela, essa possibilidade. É verdade, abrir espaço pra Bárbara poder, nesse momento, entendeu? Vai ser alto. Ai, você quer saber? Eu não tenho desculpas a vez, eu não tenho que pedir desculpas pra alguém. Não tem uma linha que eu escrevo, um Twitter que eu não tenho que falar, ai desculpa, eu errei, eu fiz uma besteira. Então vamos ver se você não erra aqui, uma leitura de poesias que a gente separou pra você. Olha lá, vamos lá. Já que você tava falando de poesia. Vai, Augusto de Campos. Grande mestre concretista Augusto de Campos. Quis mudar tudo, mudei tudo, agora após tudo, estudo mudo. Ó, muito bem. Outra, 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 outra. Poetas, chega de poesia aos deuses Ambrosia. A nós, segundo a via, só cabe homem sanduíche. Anunciar o que avisam, a vida é kit e eles não bisam. Olha lá. Olha, muito bem. É isso mesmo. Maravilhoso. Alfabetizado em poesia concreta. É isso mesmo. Você conviveu com um grande concretista, com o maior de todos, dos tempos atuais. Até tava falando dele hoje, que é o Arnaldo Antunes, que faz isso. É meu parceiro, né? Exatamente. Você conviveu anos e anos com um cara que faz isso o tempo todo, né? Exatamente. E que hoje em dia eu acho que... Bebeu dessa fonte aqui do mestre Augusto. Bebeu dessa fonte aí, junto com outros colegas nossos. Eu sou muito amigo do filho do Augusto, o Cid. É, né? É, aí conviveu na casa dele. E vocês, eu lembro, com o Meg, com a Lenora, com todo mundo, vocês todos, a gente já é, já experimentou bastante esse tipo de... De linguagem, né? De linguagem. Experiência de linguagem. É. E é uma beleza, porque quando a gente começou a viver isso e quando isso começou a ser feito, as pessoas falam que loucura é essa. E hoje em dia, as pessoas captam com muita facilidade. Isso é uma língua que qualquer jovem consegue entender e consegue falar. Mas quando ele começou a falar essa língua, quando os parceiros dele, musicais, começaram a falar isso, quando Augusto de Campos começou a fazer isso, ele quase foi preso, provavelmente. Mas era uma coisa muito diferente, muito fora do comum. É a geração dos anos 50, né? É. E agora, isso aqui é uma coisa normal pra todo mundo, né? Ovo, novelo, novo, novelo, filho em folhas na jaula dos joelhos, em ponte em ponte, feto feito dentro do centro. Que beleza. Que beleza. Que bonita, né? E olha o desenho que isso faz. Olha a plasticidade disso, né? Se você olha, parece um caleidoscópio, né? Ovo, novelo. É bonito, né? E hoje tem uma revolução, quer dizer, bastante diferente, mas é uma revolução na língua também, na internet. Quer dizer, as pessoas já não escrevem mais como Machado ou como nenhum desses outros mestres que a gente lê na escola. É totalmente diferente e certo e errado começa a ficar um pouco em dúvida. Mas na internet, as pessoas que te mandam as coisas, te incomoda quando erra? Quando escreve ansioso com o C? Ah, não. A mim não me incomoda porque eu sou uma anta mesmo. Então, eu sou uma mulamanca. E já que você tá falando de internet, temos perguntas no Twitter. É, a Bárbara responde, hein? Várias perguntas. Uma delas é se você conseguiu recuperar o DVD do Danilo Gentili, que supostamente o motoboy levou. Você escreveu um post sobre isso. Sim, sim, sim. Eu consegui estar lá, eu ainda não assisti. Aliás, o Danilo Gentili, ele me convidou pra participar da gravação do DVD dele ao vivo lá no Teatro Augusta, no Teatro lá na Rua Augusta. E eu acabei indo, mas tinha uma fila tão grande que eu não fiquei. Então agora é tarde? É, eu acho que ele é o comediante desses caras do CQC. É o que eu mais gosto. Eu defendi ele com unhas e dentes quando ele fez uma coisa aí. A semana passada me entrevistou o Nando, ele falou, bom, você é ruivo, mas não é feio que nem o Paulo Micos. Que abisso. É uma maravilha ser homenageado. É você ser homenageado desse jeito. E tem uma pergunta também sobre beleza Bárbara, o que você faz pra ser tão linda? O Gê Araújo tá pensando. É uma beleza interior, essa é a verdade. Uma das piores perguntas que você tiver que responder, porque faz muito tempo que você responde perguntas num jornal, né? Não, eu respondi, olha, eu respondi durante 15 anos, eu tinha lá uma coluna que eu assinava na Folha chamada Bárbara Responde, que as pessoas sempre falavam, ah, mas são inventadas as perguntas? Evidente que não, as perguntas, se tivesse que ser uma coluna de perguntas inventadas, não ia fazer o menor sentido nem a Folha, que é um jornal bastante sério. E a realidade é muito mais rica do que a invenção da gente, né? É claro, e por que que eu ia inventar tinha um monte de gente escrever. Mas teve alguma muito absurda assim? Tinha um monte de perguntas muito absurdas. Porque você responde mesmo, até hoje você responde, né? Eu respondo, você vê que no Twitter eu mando ver, né? É na lata. É na lata, tem que ser. Porque eu acho que falta um pouco essa coisa de verdade. As pessoas querem saber a verdade. Ninguém aguenta mais pose, ninguém aguenta mais merchandising por trás, coisa falsa, coisa oca. E eu acho que esse momento aí, Twitter, eu tô ali, eu não tô representando a Folha, não tô representando a Bande News FM, o Bande Esportes, sou eu. Então é o meu Hyde Park Corner, é ali o meu próprio palanque, sou eu falando. E ali rola palavrão, rola tudo, você sabe que... E aqui também pode. Pode. Tá aberto, inclusive a gente tem um desafio pra você, como toda grande entrevista, termina naquele pingue-pongue cafona. A gente tem esse pingue-pongue cafona. A gente tem. Eu não acredito. A gente tem pingue-pongue cafona. Já achou que ia escapar sem isso? É uma maravilha. A gente adora coisa cafona. É o filofó da cobra. Então pra isso, olha só. Mas é diferente porque a gente não tá aqui pra fazer o que os outros fazem. Nós somos diferentes, nós somos diferenciados. Nós temos Paulo Miklos. É. Não é qualquer um. E a pergunta... Na verdade você vai poder falar uma palavra durante... No Brasil tinha Paulo Miklos também. Tinha? Tem ainda. Não tira. O Mutante, você tocou? É. Depois ele me bate no camarim. Não tem problema. Eu vou bater neles todos. Olha... Eu fiz uma garfa agora. Nenhuma. A gente vai colocar uma foto de algumas pessoas no telão. E você vai dar umas manchas. É. É isso. O que que é isso? A gente sabe quem é. Se você passar, você pode dirigir moto. Exato. E aí pra cada pessoa você diz uma palavra. Atenção. Aqui ó. Atenção a primeira pessoa. Aqui no visual. Ai mesmo, pode falar. Pode. Uma palavra. Mas pode falar B U C. Pode falar. Não. Pode só letrar, pare tudo aqui. Uma palavra. Pode ser uma frase. Símbolo. É isso. Ele é o símbolo. Hoje em dia ele simboliza... Você sabe que nós temos um quadro aqui. Ele é o símbolo da corrupção. Nós temos um quadro aqui. É mil anos com Sarney. Ah, mil anos com Sarney. E estará aqui quando tudo virar pó. Vamos lá em frente. Ah, esse menino eu acho ele uma graça. Uma graça. Uma graça. Segue. Uma graça. Next. Onde já? Sonaro. Viado. Acabou. Viadinho, né? Não, viado no sentido que quiser. Aposentado. Não, não é mais. Não é mais aposentado. Ronaldo. Saiu da aposentadoria esse aí. Saiu da aposentadoria. Diretamente pra Glória. Opa. Ou um amor da minha vida. Da vida de todo mundo. Amor da nossa vida. Amor da nossa vida. Amor da nossa vida. Eu sei. Ah, essa daí é sacudida. Sacudida. Sacudida é ótima. Sacudim, dim, dim. É, sacudida. Next. Ah, eu adoro. Eu adoro de paixão, gente. Vocês fazem isso. Eu fiz isso. Todo mundo tirar sarro. Eu amo de paixão. O fofo. Eu choro. Eu me comoro. Não beijo nele. Eu acho ele... Sabe o que eu acho? É assim. Ele guia super bem. Ele tem um estilo de dirigir que me apetece tremendamente. Eu adoro o jeito que ele guia. Eu prefiro mil vezes ver ele fazendo uma tomada de curva do que o Schumacher com aquela coisa, violência dele. Mas é claro que o resultado do Schumacher é muito melhor. Então vamos ver essa próxima pessoa também. A gente não está atrás de resultados. Eu gosto. Nós estamos atrás de uma coisa com arte, não é isso? Eu gosto. Eu gosto. Próximo. Ah, isso aí é eu do abrigo. Bárbara Gance é por Bárbara Gance. Você sabe o que é isso? É Bárbara Gance por Bárbara Gance. É pra ser cafona, vamos até ao fim. Isso aqui é o seguinte. Eu vou recomendar que vocês façam também. Isso eu fui ao CCZ, que é o abrigo de cães. Antigamente a carrocinha matava os cachorros. 70 por dia em São Paulo. Isso aqui é o abrigo de cães de São Paulo. É o centro de... Como é que chama? Zoonoses. Zoonoses. O centro de zoonoses lá na PQP. E aí eu fui lá... Como é que é o estádio do Corinthians? Não, o estádio do Corinthians fica mais de 10 km além. E eu fui levar os cães pra passear, porque eles ficam a semana inteira trancados aqui nessas jaulas aqui, nessas baias. E eles não passeiam. Então, no domingo, vão lá voluntários e levam esses cães pra tomar um solzinho e tudo. Esse aqui, eles vêm, eles querem logo ir pra casa com vocês. São super carinhosos, super carentes. Aí eu me dispus a ir passear com o raio desse cachorro aí. Que depois eu falei, olha, volta pra casa que eu vou ficar lá com o meu príncipe. Que maravilha. Vou ficar com o meu. Mas ao menos eu doei meu tempo e me senti super bem. Porque eu aliviei um tempo no purgatório. Nós vamos pedir pra Bárbara passear a gente lá fora pra gente fazer as nossas necessidades. E eu quero agradecer aqui a presença da Bárbara Gância. Saquinha reciclável. Obrigado, Bárbara. Obrigada. Obrigado. Foi menos doloroso. Daqui a pouco a gente volta com o sopla. Me aguarde, hein? Papito! Eu sei que sou cassado e vistos sempre com o... Legenda por Sônia Ruberti